Música Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a Reading Club Championships Eu acho que faz muito, 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 muito tempo que eu não trago esse jogo aqui no canal, hein? Pelo amor de Deus! Eu acho que quando eu trouxe ele, ainda era um jogo de Facebook, ainda... Será? Depois eu vou pesquisar no meu canal se o último vídeo que eu trouxe de Reading Club Championships aqui pra vocês Foi aquele que se chama A.E. pela minha burrice Mas eu acho que foi E se você foi uma das pessoas que assistiu esse vídeo, meus parabéns Você acompanha meu canal há muito tempo mesmo, pelo amor de Deus Bom pessoal, o Reading Club Championships, ele era um jogo que começou sendo um jogo muito bom Que tinha salto, adestramento, cross counting Eu provavelmente vou colocar um trechinho aqui pra vocês De como que era o jogo antes E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Mas depois ele fechou E aí o Facebook fez um pequeno joguinho dele Tipo um modo demo Não sei o que eles fizeram na verdade E você podia saltar, competir Competir com outras pessoas Tem o piquete aqui Tudo gastava energia E a energia acabava rápido demais E você quase nunca conseguia ganhar dinheiro Tudo era muito demorado E aí parou de funcionar no Facebook E o jogo veio pra Steam Sim, a maioria dos jogos que eu jogo é da Steam E aí eu falei Vamos jogar, acaba gratuito na Steam Vamos jogar um jogo que eu jogava Quando era do Facebook, então vamos lá Infelizmente eu nunca joguei o jogo Quando ele ainda era o completão Quando ele ainda era o jogo pra download Tipo, sei lá, o My Hosting Me 2 Entendeu? E agora estamos aqui Com o mesmo bodeirinho do Facebook Só que fechado na Steam E funcionando muito melhor Sem nenhum dos problemas Que os aplicativos do Facebook tinham Eu vou mostrar algumas coisas pra vocês Alguns percursos pra vocês Esse aqui vai ser um dos jogos do dia a dia Primeiro, esse aqui é o Lynx Só que ele tá imundo Então vamos cuidar desse cavalo Pra começo de conversa É, ele tá péssimo Ele tá imundo Eu gosto bastante do sistema de limpeza de cavalo Do Clem, desse jogo aqui Ele é bem feitinho Sem Amazonas Cavaleiros Quem mexe com o cavalo Avalia muito o sistema Clem system de um jogo de cavalo Porque ele precisa ser bom Então primeiro a gente usa Essa escovinha aqui Que seria a escova de cerdas mais duras Pra tirar todas as outras sujeiras E essa aqui Pra tirar a poeira e os pelos soltos Agora tem esse pano aqui Que eu não sei se ele é um óleo Uma água Eu não sei o que ele é Mas você passa E o cavalo fica brilhante Então tá bom Ok Temos uma esponja Que a gente aparentemente passa no rosto do cavalo E eu não sei se isso existe Mas se existir Meu Deus, que chique E é claro que a gente tem que limpar os cascos dele, né Eu não sei porque tem uma espécie de blur Aqui Tem tipo um blur no casco do cavalo Eu percebi isso há um tempinho atrás Foi uma das últimas atualizações que eles fizeram Tem essa espécie desse blur Que eu não sei o que é E ainda tem uma sujeira aqui Não? Não Então não Ok Último casco Certo E o pentezinho É um pouco estranho O fato da crina do cavalo Tá dividida no meio Pros dois lados Isso não acontece Eu nunca vi um cavalo assim, né Que tenha crina dos dois lados Ou é um lado ou é o outro Não tem isso aqui Eles simplesmente não se decidiram Falando que lado que a gente escolhe Pra colocar a crina dos nossos cavalos Ah, sei lá Bota nos dois E aí eles decidiram fazer assim Agora a gente penteia o rabo E pronto Nosso cavalo tá pronto E ele vai ficando cada vez mais Feliz Digamos assim, né Ele tá bem animado Agora não tá mais com a cabeça baixa Não tem um sistema de alimentação A gente não coloca ele na baia Não dá comida pra ele Nada do tipo A gente também não sela ele Ela não sai de cima do cavalo Não é um jogo Terceira pessoa Nem nada A gente simplesmente monta E eu vou vir aqui no Play Alone E eu quero mostrar pra vocês Os coasters, né Os percursos Que eu dei like Então vamos lá Pra baixo E... Hum... Isso aqui parece ser interessante Mas esquisito O Yogi Time Trial Ele é um percurso Muito bem feito Muito realzinho Muito tipo Super facinho de jogar E deixa eu ver uma coisa É, dá pra usar o WSD Porque eu prefiro Ok Ah, já fiz a primeira falta Parabéns Geralmente o meu cavalo Passa com facilidade Por esses percursos Porque é um percurso De 1,10m Então não era A falta foi super burrice Esse jogo aqui Você tem que estar bem concentrada Como eu não estou Nossa, não mesmo Tem uma forma Opa Opa Curvinha ruim Tem uma forma De fazer o cavalo saltar Um pouco mais Que você aperta a seta Pra frente E a barra de espaços Ao mesmo tempo E aí ele dá um salto Um pouco mais forte Tipo assim Então às vezes eu uso Ó Só que não deu muito certo Não dá pra você sair Tão de baixo Quando você usa Esse modo Você tem que dar uma Semi-longa Deixa eu tentar aqui Isso Agora sim É Você não pode sair Tão de baixo Porque senão Ele vai pegar os posteriores 16 pontos Meu Deus Eu já ia estar chorando Mas também Olha quantos obstáculos Que tem nesse percurso Dá pra ele dar Um sprint Quando você segura E eu já tô perdendo tempo Cadê? Lá atrás É Foi isso aí 25 penalidades Várias por tempo Pelo menos a gente ganhou Dinheiro E XP Tudo pelo XP Pessoal Deixa eu deixar de novo Deixei Isso Tá certinho Temos uma outra Pistinha de 1,10m Temos Uma outra Pistinha de 1,10m Nessa aqui Coaster 51 Hum Esse aqui tem obstáculos De 1,30m Esse aqui tem muitos obstáculos Meu Deus Vamos ver como é que é isso Uou Meu Deus do céu São vários obstáculos juntos Vocês conseguem ver? Olha lá Dá vários A gente vai subir aqui Então tá bom Então tá bom Ótimo Uh 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 Meu Deus Eu nasceu Um triplo Refuguei Claro que refuguei Isso é impossível Do jeito que eu entrei ali É Vamos lá Ok Tem um rio aqui embaixo Então eu vou precisar Fazer isso aqui Ok Onde agora? Nossa Deu certo A gente tá indo Só foi por pena Que ele refugou lá Ah Que pena Aqui eu me desconcentrei Eu fui muito longo Tá Agora tá dando tudo errado mesmo Deixa pra lá Pelo menos a gente já passou 69 obstáculos O que são 28 faltas? Se a gente já passou 74 obstáculos agora Meu Deus Perto demais Deu Muito bom Lins Opa Apertei a barra de espaço Sem querer Ok Onde agora? Ah tá Lá dentro Certo Lá atrás Vamos correr um pouquinho É Eu achei que era pra esse lado Então eu vim Eu nem sei por que que eu virei pra cá Eu virei e falei Ah eu acho que é Então vamos Tipo agora eu fiz a mesma coisa Deu certo É pra lá mesmo Ah nossa senhora Não Eu não vou conseguir Não vai Eu não vou conseguir passar por aqui Consegui E não fiz falta Esse cavalão milagre Ok Não Tem mais um duplo Uhul Foi muito bom O que são 46 penalidades Pra 150 obstáculos Minha gente Muito bom Gostei bastante desse percurso Tome de novo Mais alguma coisa interessante Gate race Não Eu não gosto desses coisinhos aqui Can you Aham Posso sim Consigo Claro que eu consigo Vamos ver o que que é pra eu conseguir Hum E é o metro Tem obstáculo de metro e trinta Metro e trinta Eu já não sei se ele passa Ok Ainda Até agora Tá tudo bem Vamos lá pro outro lado Ok E agora Aqui no meio Depois eu acho que a gente vai voltar Descendo por esses cinzas mais claros Tenho quase certeza Ah não Tem mais uma fileira Tá ficando apertado Ó Expert Não é mais expert Só expert sim Hum Só derrubei um Que pena E eu dei like já Dei Depois eu vou tentar de novo pra zerar Mas eu consigo sim Ah Saltando snowball Metro e dez Novo percurso Oasis jumping Né 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 Routing Tá muito simples Para incompetentes como a Hannah Perfect O que que é tão perfect? Vamos ver se o percurso é perfect Vamos lá Tem obstáculo de metro e trinta Aparentemente Ele passa em metro e trinta sim Eu que não tinha Percebido Mas aparentemente Ele foi tranquilo Se bem que as alturas Parecem ser tão baixinhas Aqui nesse jogo Né Vocês já perceberam Que tipo O mínimo que tem aqui É um metro e dez Mas sei lá Parece noventa Vou pedir pro meu professor fazer umas curvas dessas Pra gente treinar Dois Três Ó Que longa linda Muito bom Olha eu tô indo bem Vamos lá Trinta e três obstáculos Nossa senhora Parabéns Pro Armador Percurso Que criou isso aqui Ah tá Ah tá Uh O que que vocês fez cavalo? Juro que não fui eu que puxei Tá pessoal? Foi muito do nada Às vezes esse cavalo Quando você pula Ele cai pra outra direção E aí ele vira sozinho Então aconteceu isso ali Só que tipo De um jeito muito forte Sabe Ele puxou demais Agora fui eu mesmo Que puxei demais Ok E o último É isso aí Pois é Não é tão perfeito assim Seu percurso Pessoal Tem um percurso Que eu quero muito Mostrar pra vocês Que agora Eu não lembro Onde é que ele tá Só lembra Que eu dei Like nele Coder 51 O Expert Coser Vamos procurar Porque eu quero muito achar Porque eu acho ele bem legal Será que tá por aqui Eu acho que é esse É esse aqui 38 Ele tá Pessoal E olha só Que percurso lindo Esse percurso aqui Esse percurso aqui É muito bonito E uma coisa que vocês vão perceber É que ele é super Assim Ele não é confuso Ele é um espelho Dos dois lados Então vamos lá Ignorem as minhas faltas E darem os meus Eu só admirem esse percurso Muito bonito Ok Ok verdinho Cavalinho azul E aqui E aqui a gente Entrou de novo Tá vendo como ele puxa Sozinho Pessoal Vocês viram né Bom Olha lá Ele puxa sozinho Cavalinho verde E eu acho que esse aqui Vai ser o último Percurso que a gente vai fazer Porque o meu microfone Acusou que está ficando Sem bateria É que eu tô estragando O percurso Senão ele seria bem mais bonito Mas eu tô errando tudo Aí não fica tão bonito Mas olha só Vocês passam por um lugar E aí você passa de novo E fala Ué eu já passei por aqui Mas na verdade não Na verdade é porque A pessoa que construiu isso Tinha um talento Muito bom pra construir coisas E o meu cavalo Não consegue dar saltos Tão perto Como aquele ali E como esse aqui Também não Quando a gente treina E a gente vai ganhando XP A gente melhora Oh o que que eu fiz O que que eu fiz Eu estraguei Agora eu estraguei O percurso inteiro Parabéns Parabéns Meus muitos parabéns Vamos passar pelo meio Porque não vai dar Tá Vamos por ali Quando a gente treina o cavalo A gente vai melhorando As habilidades dele Então um dia Então um dia ele vai conseguir Saltar mais alto E obstáculos mais perto Um dos outros Agora era pra saltar O obstáculo que eu destruí Olha só Então nem consta Que eu saltei Porque nem tinha o que saltar ali Agora a gente vem pra cá E olha só Não tá mais destruído É Não mentira gente É só porque é o outro lado Só que é muito igual Hum já tô perdendo tempo Mas também só falta Quatro obstáculos Agora a gente salta Esses lindos coloridos E mais uma vez O obstáculo que eu não destruí E agora aquele lá É Esse foi o percurso De 38 obstáculos Muito bem colocados Em uma arena coberta pequena Gosto muito Dessa pista Bom pessoal Eu vou encerrar esse vídeo aqui Porque senão Vocês não vão mais ouvir minha voz Eu tô usando o microfone Do meu celular E ele já apitou Que tá ficando sem bateria E é isso aí Então Um dos meus jogos Do dia a dia Que eu jogo de vez em quando É o Reading Club Championship Só pra passar o tempo Ele é um joguinho muito legal E tipo Qualquer um pode jogar É só você simplesmente Baixar na Steam Que ele tá lá Muitíssimo obrigada Por ter assistido Eu espero muito Que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa seu like E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito É muito importante Que você se inscreva no canal Pessoal A gente tá quase 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 Botendo 8 mil inscritos E foi muito rápido Consegui esses mil inscritos Eu nem acredito nisso Muitíssimo obrigada Eu amo vocês Então pessoal Até o próximo vídeo E Ah não Falta o Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E agora sim Tchau pessoal Tchau 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 Tchau